Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Seu amigo do YouTube, vamos dizer assim, né? Seu amigo de sexta e sábado à noite. Olha só, hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, um sobrado sensacional, arquitetura estilo israelita, casa temática, gente. Ela tem um tema de deserto, de Atacama, maravilhosa. Você vai ver coisas aqui que você não vê em lugar nenhum, gente. É um imóvel sensacional, é um imóvel diferenciado. Vale a pena você conferir esse vídeo. Vai ficar um pouco grande, mas é uma casa que você não vê todo dia. É uma casa, eu vou dizer para ti assim, nada igual você vai encontrar no Brasil. Um sobrado desse aqui, maravilhoso, com uma condição incrível de pagamento. 50 meses para pagar, mobiliado, decorado, num condomínio de luxo, gente. Eu estou aqui, final de tarde, começando a ficar à noite. Lá é a lagoa, você pode acessar jet, barco, parque eólico está lá. Condomínio bem junto ao centro da praia de Capão da Canoa. Capão da Canoa, para quem não conhece, quem é novo no canal, é a praia do Rio Grande do Sul mais procurada. Capão da Canoa e Xangrilá são as praias mais luxuosas do Rio Grande do Sul. A nossa praia fica a 130 km do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Sem demanda agora, vamos lá então mostrar esse sobrado maravilhoso para vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto